Oi turma, espero que todos estejam bem e que estejam animados com a nossa aula de arte de hoje. Vocês vão colocar lá na página 26, naquela partinha de baixo onde está escrito tomando atitude. Aí está falando sobre as cores, como trabalhar com ela nos faz pensar em coisas inimagináveis, em coisas impossíveis e como nós trabalhamos e transformamos isso em arte. Muito bem, vocês estão vendo que tem um espaço em branco na página 26, é aí que faremos a atividade de hoje. Faremos uma composição. O que é composição? É como nós organizamos elementos dentro de um espaço. Por exemplo, linhas, cores, formas, figuras, figuras tanto de animais quanto de pessoas, enfim, aquilo que você está imaginando. Como nós faremos essa composição? O espaço aí não é tão grande. Então, nós temos que organizar os elementos de forma que fique proporcional. Isso que é uma composição, organizar dentro de um espaço. Nessa atividade, usaremos somente as cores primárias. Você pode colar alguma imagem, misturar essa colagem com o desenho, usar lápis de cor, usar um giz de cera ou alguma tinta, enfim. Só precisa ser com as cores primárias. Porém, elas podem estar misturadas, gerando aí o laranja, o violeta, o verde. Sejam criativos. É uma atividade livre, onde você deve fazer uma composição artística. Caprichem nessa atividade, pessoal. Bom trabalho. Tchau, tchau.